Você está bem? Sim. Sim, mano. É grande. Sim? Boa tarde. Boa tarde. Sim, bom. Vamos falar inglês, né? Brasil. Sim. O que você está lutando? Saturday Night Heavyweight? Não, middleweight. Ah, middleweight? Eu estou lutando sábado. Ele está pronto? Sim. Ele parece pronto. Ele falou que você parece pronto. É um quilo. Dê-lo que eu sou fã. Ele falou que ele é seu fã, que ele assiste suas outras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.